Olá crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma hora do Brincar! E hoje nós temos uma convidada muito especial, a tia Jessi. Hoje a tia Jessi veio nos ajudar a fazer a nossa brincadeira de hoje junto com a tia Paula. A nossa brincadeira de hoje, criança, é o desafio, é o desafio dos números. Vocês lembram quais foram os números que nós já aprendemos? Vamos lembrar eles, tia Paula? Vamos lá, tia Jessi? Número 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7 e o 8. A nossa brincadeira vai ser a seguinte, crianças, a tia vai falar um número para as tias, elas vão sair correndo, pegar a quantidade de bolinhas e trazer e colocar aqui na cesta para a tia. Quem trouxer primeiro e a quantidade certa que a tia vai falar, vai ganhar a brincadeira. Certo, tia Paula? Certo. Certo, tia Jessi? Certo. Então vamos lá, nosso primeiro desafio. A tia quer que as tias tragam 5 bolinhas. Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Vamos lá, vamos ver quem vai ganhar. Parou? Tia Jessi, com certeza. Vamos contar se a tia Jessi trouxe as 5 bolinhas corretas? Vamos lá, pessoal. 1, 2, 3, 4 e 5. Parou para a tia Jessi, meninas. Agora vamos contar a tia Paula. Vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. A tia Paula também acertou na quantidade, mas ela chegou depois da tia Jessi. Então a tia Paula... Quem, 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 quem. Vamos lá, mais uma? Vamos! Agora a tia quer que vocês peguem, ó, 8 bolinhas. Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Vamos ver quem vai ganhar. A torcida para a tia Paula. A torcida para a tia Jessi. Parou? Vamos ver. Caiu a bolinha ali, ó. Cheguei essa bolinha. Vamos ver agora a primeira tia Paula. Vamos ver quando a tia Paula conseguiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Não conseguiu. Não conseguiu. Quem, 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 quem. Vamos ver a tia Jessi. Ela ganhou a brincadeira. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E a tia Jessi é a nossa vencedora. A tia Jessi é muito rápida, muito rápida. Espero que vocês tenham gostado. Crianças, façam em casa com o papai, com a mamãe, com os amiguinhos, com a irmãzinha, irmãozinho, tá bom? E façam todos os números, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.